Por que meu limite de crédito não aumenta na Nubank? Hoje eu vou te explicar por que seu limite está estagnado, no caso que ele não aumenta. Também vou te passar 6 dicas para te ajudar seu limite a aumentar. E de bônus no final, eu também vou te passar uma dica importante, que no caso, se você estiver fazendo, é bom você reavaliar essa situação, que talvez isso pode estar prejudicando o aumento também do seu Nubank. Então você acompanha até o final do vídeo. Bom, no ano passado eu publiquei um vídeo aqui no canal, dando 12 dicas para aumentar o limite de crédito. Lembrando também que teve algumas pessoas que duvidaram de mim, que falaram que era mentira, aquelas dicas que eu estava passando, porque eu mencionei no vídeo, também expliquei, que eu não pedia aumento de limite de crédito, e mesmo assim o Nubank estava me concedendo aumento. Eles estavam me aprovando, e a Nubank estava me concedendo, com frequência, aumento de limite de crédito. E pensando nisso, hoje eu vou abortar... Abortar... E pensando nisso, eu vou te explicar de uma forma detalhada para você entender tudo perfeitamente, e também para você não sair desse vídeo com nenhuma dúvida. Mas antes, deixa eu me apresentar. Meu nome é Rona Inácio, eu crio esse canal para dar dicas com mais a minha experiência. Mas sem enrolações, vamos direto para o assunto do vídeo. Mas afinal, por que a Nubank não aumenta o meu limite de crédito? Bom, para você entender isso, também para entrar no assunto do vídeo, você tem que entender duas coisas. A Nubank, ela vai analisar dois quesitos. O primeiro quesito são os dados externos. O que eu quero falar com isso? Bom, a Nubank, em primeiro lugar, ela vai analisar o que o mercado sabe de você. O que eu quero dizer com isso? Se você é um bom pagador, no caso, ela vai analisar o seu score, e por aí vai. Já no segundo quesito, a Nubank vai analisar os dados internos. Isso significa que ela vai avaliar o seu histórico de compras, dentro da empresa, é claro, e também as suas compras feitas pelo cartão. Mas, infelizmente, apenas com esses dados, eles não podem te dar com precisão o limite ideal que seria para você. E aí, pensando nisso, eles vão avaliar também essas dicas também que eu vou passar para você, que vai te ajudar futuramente. A nossa primeira dica é para você usar bastante o seu cartão. O que eu quero dizer com isso? Bom, independente se o seu cartão chegou com 50, 200, 400 reais, enfim, o limite que for, seria bom você, todos os meses, com frequência, o que? Você fazer compras com o seu cartão. Se você é do tipo que faz compra no supermercado, em vez de você fazer compra com o dinheiro, seria bom você fazer compra com o seu cartão, depois de você pagar a Nubank. E aí, fazendo isso, você está mostrando para a Nubank que você consegue quitar aquelas suas dívidas, ou seja, que você está movimentando também o cartão deles. E com base nisso, ou seja, se você ficar usando todos os meses, ele vai saber que você está utilizando sempre o cartão deles e também que aquele limite não é suficiente para você. Então, o ideal seria o quê? Você usar imposto de gasolina, em farmácia, e também até crédito para celular. Ou seja, se você movimentar todos os meses o seu cartão da Nubank, embora pode ser um limite pouco, eles vão entender que você está andando em dia, que você está dando preferência para eles, ou seja, eles vão saber que você é um bom pagador e eles também vão entender que aquele limite não é o suficiente para você. Entendeu? E também vale ressaltar que não adianta você usar um ou dois meses o seu limite da Nubank e deixar seu cartão parado, achando que eles vão te dar um aumento de crédito. Ou assim, não. Você tem que usar todos os meses. A nossa segunda dica aqui é para você manter sua renda atualizada. O que eu quero dizer com isso? Então, independente se você trocou de empresa ou não, ou seja, se você também trocou de profissão, aumentou o seu salário, enfim, alguma coisa assim, é sempre bom você atualizar a sua renda, não só na Nubank também como no Serasa, para o algoritmo da Nubank entender que eles vão avaliar a sua renda, eles vão saber. Então, o dono está com um limite de R$100 dentro da nossa empresa, mas ele ganha R$1.000. Então, seria ideal também a gente aumentar para ele, para ajudar a contribuir também na despesa dele, para ele comprar mais coisas, ou então também para ajudar em compras de supermercado, comprar alguma coisa na internet. Enfim, eles vão também na hora analisar isso, e isso também vai ser benéfico para você. A nossa terceira dica aqui é para você ter relacionamento bom com as outras empresas. Bom, o que eu quero dizer com isso? Não adianta você ser bom pagador na Nubank, se você andar em dia com a Nubank, mas as outras empresas, você tem dívida em aberto ainda, porque a Nubank também, ela vai analisar na hora dela te conceder algum limite de crédito, se você é um bom pagador com as outras empresas. Embora não dá para saber a sua movimentação de crédito com outra empresa, mas se você tiver algum nome sujo, alguma pendência, alguma coisa assim, isso também vai entrar na hora da avaliação dela. Então, às vezes, se você está com a dívida em aberto, também pode ser negativo para você, mesmo que você está andando com a empresa corretamente. A nossa quarta dica aqui é para você dar preferência e você pagar suas contas utilizando a Nubank. Bom, quando você faz isso, embora você esteja com limite de crédito baixo, você está mostrando para a Nubank que você está andando em dia, né? Claro que você está pagando utilizando a Nubank, e também isso vai acender um alerta para eles que, hum, o fulano está pagando em dia as contas dele, mas ele está utilizando também a nossa conta para pagar as outras contas, não só do nosso banco, no caso, mas talvez de conta de luz, de água, de telefone, enfim. E aí, você fazendo isso, consequentemente, nos próximos meses, quando ele for avaliar se vai aumentar o seu limite de crédito ou não, isso também vai entrar em jogo. Então, ou seja, se você não faz isso, é bom você começar a aplicar e seu limite, ele sempre vai aumentar. Ei, você que chegou até essa parte do vídeo, não esqueça de se inscrever, pois, além de você me ajudar toda vez que eu publicar algum vídeo novo, você vai receber aquela notificação. E é de graça, você está esperando o quê? A nossa próxima dica aqui é uma coisa que eu fazia, que eu notava que acontecia comigo e, provavelmente, também deve estar acontecendo com você. Bom, afinal, o que eu quero falar com isso? Bom, é para você parar de pedir crédito para a Nubank. Mas por que eu estou falando isso? Bom, toda vez que eu pedia crédito para a Nubank, eles sempre mandavam para mim a mensagem dizendo que eu não fui aprovado no aplicativo e também no meu e-mail. Ou seja, toda vez que você pede crédito para a Nubank, você pode notar que eles nunca te aprovam. E se te aprovaram, então você é um sortudo. Então, você deixa aqui nos comentários. A Nubank me aprovou quando eu pedi limite de crédito. Mas, resumindo, falando logo para você, seria ideal você parar, no caso, se você estiver pedindo limite de crédito para eles, e esperar mesmo a Nubank avaliar seu perfil e ela mesmo decidir por conta própria se ela vai aumentar seu limite de crédito ou não. Bom, a nossa sexta e última dica aqui é uma coisa assim que eu falei para você, que se você faz, no caso, que era bom você reavaliar, seria bom mesmo para você e também que pode estar te prejudicando na Nubank. Bom, essa dica daqui que eu tenho que falar para você é para você não ter muitos cartões de crédito. Mas como assim, Rona, não tenha muitos cartões de crédito? Hoje em dia, existe o quê? Milhares de cartões de crédito, loja, supermercado, tudo tem cartão de crédito e a maioria também tem cartões sem anuidade, como Banco do Brasil, Santander, Nubank, Inter, Neon, Next, enfim, vários cartões de crédito. Mas não significa que todos os cartões de crédito sem anuidade e sem tarifa, ou seja, que se você deixa na sua gaveta, na sua carteira só de enfeite, que isso seria o ideal para você. Por mais que esses bancos não cobram nada para você utilizar essas contas sem tarifa, quando você faz isso, você está mostrando também para o Serasa, para outras empresas, que eles têm que ter uma alerta com você. Mas o que eu quero dizer com isso? Bom, uma pessoa normal já tem problema de administrar um cartão de crédito, agora você quem dirá uma pessoa que fica com três cartões de crédito, quatro, cinco, ou então às vezes dez. Bom, pode parecer que não, mas quando você tem muitos cartões de crédito, não só Nubank, mas também como qualquer banco, eles sabem quando você tem conta em outros bancos. Eles assim, eles não vão saber, no caso, como é a sua movimentação, o seu relacionamento com o banco. Isso aí eles não têm acesso, só se você permitir. Então, ou seja, independente da sua renda cadastrada no aplicativo, do valor que você ganha, eles também vão avaliar também, ah, fulano tem conta em vários bancos, então ele tem um limite de crédito maior nesse banco. Você acha mesmo que seria o ideal deles te concederem limite de crédito alto, também correndo risco da empresa, supondo você tem algum imprevisto, você fica doente, você fica desempregado, ou seja, se você tem várias cartões de crédito, em um determinado momento você pode comprar várias coisas, acontecer alguma coisa com você, e a empresa vai ficar com aquele prejuízo. Então, ou seja, toda vez que alguma empresa que você participa de algum banco, ela for te dar algum empréstimo, algum limite de crédito novo, alguma coisa assim, ela vai analisar o seu score. E aí mora o grande perigo, que consequentemente, o seu score, ele pode diminuir um pouco, ou seja, isso pode ser negativamente para você. Então, se você tem vários cartões de crédito, no caso, você tem que avaliar se isso realmente é necessário para você, se esses cartões de crédito estão ficando parados, se eles estão ficando de enfeite, e se você tem várias contas, é bom você avaliar qual conta realmente é necessária para você, o cartão de crédito que você usa, e as outras contas que você não usa, que você está deixando parado, seria bom você avaliar se você tem que continuar fazendo parte dessa empresa. E para resumir mesmo, você tem um bom relacionamento com a Nubank. Se você pagar suas contas em dia, se você andar corretamente com a empresa, se você movimentar seu nome, a Nubank, ela vai entender o quê? Que você é um bom pagador, que você anda em dia com ela. Então, ou seja, não tem lógica, ela não te dá aumento de crédito novo. Ah, e o ideal também, ressaltando aqui, seria você não fazer muitas parcelas dentro da Nubank, porque toda vez que você faz muitas parcelas, ao longo prazo, se você fizer várias compras e você ficar parcelando várias coisas, eles podem entender o quê? Que você compra as coisas por impulso. Então, se você está fazendo isso, é bom você começar a avaliar realmente o que seria ideal para você, se aquelas compras realmente são necessárias, é bom também para você parar, assim, de comprar coisas que você sabe que você está comprando por impulso, e isso também só vai te ajudar a ter uma empresa. Ou seja, você vai ter um limite de crédito alto. Ah, antes de você sair do vídeo aqui, eu deixei aqui na descrição alguns links também de vídeos que seria bom você maratonar para você saber mais dicas. E se você gostou desse vídeo, não esqueça de deixar aquele gostei. Tchau, até o próximo vídeo. Então, ou seja, isso pode ser prejudicial para você. Errei. Então, ou seja, toda vez que... Tchau. 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 Tchau.